Bem, amigos do esporte, mais uma vez nós estamos aí trazendo a atração esportiva para você e mais uma vez acompanhando a final da Copa Popular de São José dos Campos, o maior campeonato do estado de São Paulo. Estamos aqui com o organizador Américo Soares. Américo, primeiramente bom dia, parabéns pelo seu campeonato, grande final aconteceu no Aspirante e também agora terminando o principal grande evento esportivo, parabéns a você. Bom dia, mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Centro Foro Esportivo de João do Pulo. Finais realmente do Aspirante foi muito bom, a disciplina muito boa, a técnica enterou dentro do campo também e o time do Cruzeiro acabou ganhando o título por três gols a zero do Alto da Ponte. Uma partida que tinha tudo para dar certo e deu certo, porque eram duas grandes equipes se enfrentando. O Cruzeiro, várias vezes campeã, campeão da Copa Popular na categoria Aspirante, e o Alto da Ponte, que já vem também com tradição de fazer bons jogos na categoria Aspirante. Enquanto agora a categoria principal, está jogando o líder da competição, o Orion, contra o Vila Cristina. O Orion é o time que está invicto até hoje, não perdeu nenhuma partida em 15 rodadas. E o Vila Cristina é um time forte, bom campeão da região, bom também para o campeão da região, o Orion, o campeão da Leste e o Vila Cristina é campeão da Norte. Estão fazendo um bom jogo de futebol, um a um no momento, né? Tudo indica, já estamos aí nos acréscimos, tudo indica que teremos penalidade máxima para decidir mais essa competição que vem correndo, todo mundo correndo atrás da bola desde o mês de abril e agora finalizando mais essa competição. Aí estão as palavras do Américo Soares, organizador da Copa Popular, o maior campeonato do estado de São Paulo. Vamos ver torcer aí, está empatando o jogo, para que se vier a acontecer o empate, confirmar, nós teremos então a cobrança das penalidades máximas. De campeão da primeira fase, deixa de ser campeão da primeira fase e o Alta Ponte vai receber no dia do coquetelzinho que a gente vai fazer entre dirigentes o troféu de campeão da primeira fase. Por quê? Porque tem um prazo para isso, para aquilo, depois ele tem que devolver para nós também o troféu de vice. O outro time é da categoria principal que vai jogar daqui a pouco, eu vou falar, que é o Roma. Também perdeu o troféu da primeira fase, em razão dos ocorridos. Nem relou no ar, mas rargaram a simulatura. Parabéns aos atletas, eu falei antes, começar, com certeza seria de disciplina boa e com certeza seria de técnica boa. E foi, aconteceu, parabéns pelos jogadores e perdedores. Eu acho que quem chega numa final, valeu pela garra, pela luta, pela categoria de vocês na técnica também e principalmente pela organização. Eu acho que os dois dirigentes conscientizaram que tinha que terminar esse jogo bem. Quando acontece isso, a gente agradece. Agradecer ao Vadeiresse que somou comigo o ano inteiro lá, Bonani na imprensa, o pessoal da FM, que tem divulgado muito o nosso jogo FM São José e dizer que tudo corre para que no futuro a gente possa estar realizando mais competições. Tem muita gente que participou e viveu e jogou dentro. Então, se depender dos secretários, se depender do prefeito, se depender da nossa vontade é de continuar o 19º. Parabéns a vocês! Parabéns a vocês!